Música É, eu vou passar lá Tá bom, amanhã eu consigo passar Tá bom? Olá meus amigos e minhas amigas Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado Graças a Deus Palco do momento Arapurão aqui em Minas Gerais Oi, tudo bom? Tudo bem? Minas Gerais, gente Nós estamos aqui com o nosso colega de trabalho Cícero Cícero E o Cícero, olha só gente O que aconteceu? Essa é a barra longa, né? Gente, eu nunca tinha visto Cair a barra de geração desse jeito Cuidado Não tinha visto Ô Cícero, como que foi ali? Você passou a ponte ali? É, o motoqueiro buzinou Estava caído O motoqueiro que buzinou, gente Mas você escuta Você não sentiu nada no volante? Não, o volante ficou normal Acho que essa barra pode ser sustentação, né? Ah, tá É porque eu achei que travava Não sei o que aconteceu comigo isso Aconteceu de travar o promessa É perigoso Meu Deus do céu Olha isso aqui No chão, Jesus amado Até que não aconteceu o pior, né? Então, graças a Deus Olha que baita livramento, hein? Cê tá doido? É, daqui não aparece nada não Isso ali é a barra longa É É só levantar a mão pro céu E agradecer a Deus, né? Glória a Deus É, ainda mais atravessando a ponte Hum, senhor Essa ponte é de jeito que é estreita, hein? Estreita E ali dava muito acidente Eu não sei agora Ainda dá Dá? Demais Cê tá doido Gente, nós Estamos aqui no Décio A gente vai abastecer Nosso horário tá folgadinho Porque é pra amanhã Sete horas da manhã Nossa carga ali no Goiânia, ó Então, dá pra ir de ré, como diz os outros Então, é isso aí, ó Vamos, daqui a pouquinho Vamos pedalar a bicicletinha Tá ali, olha Na boca do gol pra abastecer Já acabei de almoçar Obrigado, viu? Obrigado aí, ó Prazer Prazer, é que Deus abençoe, viu? Amém, nós todos Amém A menina já tá dando um traço pra nós Ali, ó No príncipe Show, ó Eu esqueci de levantar o eixo Eu esqueci de levantar o eixo do bichinho Não precisa andar Andar com ele pra baixo Eu acho que eu vou até levantar agora, hein, gente Vou levantar já Vou deixar ele pra cima pra mim Não esquecer depois, né? Porque se não, depois na volta eu esqueço de novo A cabeça Pronto Aí está leve Ai Ai, gente Deixa eu desligar esse trem aqui Vou deixar a cozinha Vou deixar a cozinha Vou deixar a cozinha Vou deixar isso aqui pra cá Só vai rolar tudo aqui Sempre nas corridas, né? Ai, achei que tinha esquecido meu telefone Deixa eu tirar uma coisa aqui Verificando a chave Ok Então vambora Bora que bora, né? Gente Que baita livramento foi do menino ali, né? Graças a Deus Olha que Deus é pai Pra nós aconteceu aquela vez A gente com a barra curta do Promessa E travou Travou lá Que meia Jesus Deixa eu acessar aqui E foi a primeira vez Olha, gravando ali Fazendo a arruaça aí Na parte do posto Então, gente E aí foi onde que a gente teve que chamar mecânico, né? Lembram? Só por Deus tudo, viu? Por mais que você tá embaixo, né? Para na rampa Dá uma olhada E tudo Mas é muito trepidação A estrada tá uó, né? E aí é o que acontece, viu? E também outra coisa, gente Que eu quero reportar aí pra vocês A hora que eu tava entrando ali no pátio No posto Aí tinha gente ali falando no rádio, sabe? É! Tá aqui ainda? Não sei o que Daí eu, gente O que que é que tá falando? Não tinha entendido, sabe? Isso que eu tô em outra canaleta É... Porque como a gente tá indo junto ali Nós estamos em outra canaleta aqui, sabe? Tá no 15 E aí o pessoal começou a falar No 15 Você vê? A gente não era nem no 5, né? É! A Paquita tá ruim de pega Tá aí ainda E não sei o que Gente, como o povo se importa Com a vida dos outros? É incrível o negócio, sabe? Isso aborrece Tanto, sabe? Tipo Por que que cada um Não olha Cada um pro seu focinho E não cuida cada um Do seu serviço? Gente Se eu tô aqui ainda É porque o meu agendamento Ainda é pra amanhã Não é animal e vegetal não Paquita Eu acho que é animal e vegetal, né? Ah, e agora? Eu não sei não, viu? Eu só vi Um caminhão lá E um caminhão lá Carregado de banho E não tem mais ninguém É O pessoal A maioria que é que para Imposto fiscal Mas pátio que é bom, né? Agora aqui, ó Parece que deram uma tapadinha Mais ou menos também, ó Porque tá feio o trem, viu? Positivo Não, mas lá no Tocantinho Lá mudou muito Eu acho que deram demais Você tá doido Nem comparação É Mudou muito Positivo, não? Tem uns estados aí Que, ó Só o meio da pipoca Agora a compensação Outros que, por favor, né? Tá nem pra olhar Então, gente Então é isso aí, ó Que cada um tem que cuidar Do seu serviço O meu ajandamento Tá pra amanhã Então quer dizer que eu posso Ir até derrer se eu quiser Pra Goiânia Agora tem gente que, olha Só sabe falar Da vida dos outros Só sabe criticar É incrível, sabe? Aí eu já falei pra ele A gente, né? Quando escuta as coisas Você também não Ninguém tem sangue de barato, viu? É fogo o negócio É fogo, viu? Se cada um cuidar Do seu serviço Cada um cuidasse Da sua vida Tudo estaria muito, sabe? Muito melhor Agora não O pessoal tem que cuidar Da vida dos outros Tem que falar Da vida dos outros Sabe? Coisa de que Coisas de que passou Passado pra mim É passado, gente Passou Vira a página Sabe? É bola pra frente É vida que segue Se a pessoa Se os outros Lá pra trás Ficam patinando Na mesminha Se o problema é deles Entendeu? Eu penso totalmente diferente Eu sou o oposto Eu pra mim Viro a página E acabou Acabou É um ponto final É ponto final Entendeu? Agora não Tem gente que fica ali Remoendo Remoendo É por isso que não crescem É por isso que o que? Sabe? As pessoas só ficam Olhando e patinando Falando da vida alheia Não pode ser assim Não pode ser assim Lá direita aí Ela passou pro Cainago Dei uma educação Lá direita Ah, é aqui Ah, então Eu não sabia não Me falaram pra vir Lavar aqui Agora que eu tô sabendo Onde é que é Ó Então, gente Então é isso aí Ó O recadinho, né Pra galerinha Que gosta de falar Da vida alheia Gosta de Né Desse remoer passado É A pegada é mais ou menos Por aí Entendeu? Eu penso dessa forma aí Ó Quem quiser Né Tem jeito que aceita Tem jeito que não aceita Opinião É Cada um tem a sua É igual o gosto Né Então Eu respeito a opinião Nos outros Só que Não admito As pessoas Virem falar Coisas que não sabem Não admito Não tem que falar Barbaridade É o tal negócio Quem fala o que quer Ouve o que não quer É por aí Que é É mais ou menos Por aí A pegada Viu Desculpem Mais uma vez Mais um desabafo Né Mas Só que A gente tem Coisas assim Que Que a gente Fica por aqui Sabe Tem que falar Tem que Limitar Já digo Tem pessoas Que olham Sinceramente Me perdoem Mas tem gente Que não vale o pronto Que come E a gente vai conhecendo Sabe A gente vai conhecendo Carapó Chega e entra Tá bem aí Mas tá certo Errado aí Positivo Então gente Então é isso aí Bora que bora Goiânia logo ali Vai dar pra descansar Pra caramba Graças a Deus O que a gente cansou Ali na coleta Agora a gente vai Descansar ali O pelo E amanhã Eu vou reportando Pra vocês Conforme a gente For descarregando Ali O que vai acontecendo No andar da carruagem Vamos ver se a gente Consegue descarregar E pedalar a bicicletinha Bora faturar Bora faturar Que as coisas Estão muito caras Então é isso aí Gente Que Deus Abençoe a todos Muito obrigada Pela companhia E até amanhã Amanhã tem mais Não percam A nossa novelinha Da vida real Que Deus abençoe a todos Muito obrigada E pela companhia Beijo beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus E até amanhã tem mais E até amanhã tem mais E até amanhã tem mais